Olha, a família do Denilson Satti da Silva está extremamente preocupada, foi feito o boletim de ocorrência porque ele está desaparecido desde o Natal. Está aí a imagem dele, se você, porventura, alguma informação, ouviu por acaso, então puder entrar em contato até com a nossa produção aqui, a gente encaminha para a família. 2534 no 234, se tiver alguma notícia, alguma informação, entre em contato conosco aqui, vamos encaminhar a sua informação até a família, tá? 2534 no 234, o Denilson está desaparecido, a família está aflita, ok?